Olá, Enzos e Valentinas! Gente, o que que foi essa festa da Cardi B? Vamos analisar os convidados? Sim. Vamos analisar os looks? Sim. Vamos analisar as tretas? Sim. E a pergunta que não quer calar, Offset e Cardi B voltaram? A resposta para tudo isso você encontra aqui comigo. Eu, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, aqui nesse canal Breno Moreiro, para te contar sobre essa festa da Cardi B, ou como a gente já conhece aqui no canal, Margarete Barros. Se você não entendeu o porquê de Margarete Barros, eu vou deixar um vídeo aqui linkado nos cards sobre a festa da Colcha, a filha da Cardi B, que olha, foi a melhor festa de rico que eu já vi. Sabe o que não é isso só no YouTube não, viu? Porque lá no Instagram e no Twitter eu também sou arroba Breno Moreiro. Mas o assunto de hoje é a festa de 28 anos de nossa Margarete Barros, Cardi B. Ela que comemorou em Las Vegas. É um negócio que é conhecido como Área 15. Gigantesco, né? Como a gente pode ver aí, tem esse espaço que eu acho que é onde foi organizada a festa de Margarete Barros. E se a gente olhar de cima essa planta muito chique, gente, o lugar é realmente muito grande. Mas eu acho que a Cardi B só usou essa parte das tendas. Agora que a gente já sabe onde foi, vamos começar com a decoração da festa. Foi uma coisa árabe. Eu diria que a Cardi B mais uma vez se provou brasileira porque ela usou de inspiração Caminha das Índias e o clone. Inxalá, muito ouro Cardi B e Margarete Barros. O tema, eu achei ousado, original... Eu não consigo relacionar muito bem esse tema com a Cardi B, mas enfim, né? Ela que é aniversariante. Teve esse vídeo e logo na entrada a gente vê o que é um letreiro escrito Card de Flow. Eu já entendi a partir dos comentários de outras festas que Enzos e Valentinas nesse canal são, assim, muito vocais sobre seus argumentos e falaram que isso é tendência nos Estados Unidos. Ok, ainda assim, barango horroroso. Mas o da Cardi eu gostei, sabia? Combinou, tava na paleta de cores da festa, não tava aquela coisa sufocante, beirando velório, que é uma coisa fúnebre. Nossa, o lugar é muito grande, né? Aí tem os dois aqui, ó, deve ser segurança. Sentado, tem a moça dançando, dança do ventre. Cardi, um elefante. O camelo era de verdade, Cardi B? Pra quê, mulher? Pra que que você vai... Faz um camelo cenográfico! Pra que que você vai ficar seleçando o bicho? Aí tem o DJ. DJ! Cobra! Mulher! Faz essas coisas cenográficas. E a festa é patrocinada. Você tá vendo essas orelhas, né? Olha quem tá chegando, a Guete, Margarete Barros. O andadinho dela, olha. Nossa, a festa tava lotada de fotógrafos, né? E a dança? E a dancinha da Guete? Não, que tamanho de língua Cardi B. Ah, ela tava tão radiante. Cabelo a perder de vista. Sobre essa roupa? Calma, que vem a parte só da roupa. A unha. A festa tava muito bem produzida, né, gente? Isso não dá pra discutir. Mais as coelhinhas. O champanhe tem uma luz? Nossa, que chique. Não quero meu vídeo desmonetizado. Ah, essa é uma prima da Cardi B. Rayane. Rayane, 15 anos. Toda essa salicada que agora ela pode entrar nas festas. Usar a roupa de menina mulher. E o ouro. Inchalá, muito ouro. Ah, imagina tirar uma foto aqui? Que chique. Eu pensei esse look pra participar dessa festa. O vermelho, o dourado. Combinando aqui, hein? Outra cobra. Ah, nem... Nossa, falou em animais. Eu aqui explorando a outra animal. Licença, que eu vou gravar. Ah, e a Gete no final. Em termos de ambientação, não temos o que discutir. Tava muito bem feita. Eu vou elogiar o cerimonial. Eu adoro falar cerimonial. Acho uma palavra chique. Cerimonial. Tem uma parte que não mostrou no vídeo. Que é essa das lâmpadas. Em que a gente vê um convidado muito especial. Representando o nosso país. Matheus Mazafé. Ele foi lá na festa da Cardi... Mentira, tá gente? Não é ele. É o Bobby Lightes. Conheço? Não. Mas... O que dizer desta roupa, hein, Bobby? Caramba. Que baranguice. Olha a calça. Gente, calça de látex. Eu nunca usei. Mas... Se você tiver usado, me responde aí. Não gruda, não? Esse look? Não. O cabelo. Parece que ele fez depilação no cabelo. E aí... Essa harness. Harness é essa coisa que os veados usam. É uma coisa meio super-herói, né? E a brusa vem até aqui. Transparência. Látex. Lilás. Eu amei a cor. Não vou mentir. Mas só a cor. De resto... Migo. Beijos, né? Implantados. Gente, é o Matheus Mazafeira. Aliás, pode ser todo mundo plastificado, né? Porque todo mundo tem a mesma cara. Parece o Ariel, o maquiador da Kylie. Coragem. O que eu gosto é o óculos. A festa é a noite. Ai, que baranguice. Próxima é Nikita Dragon. E a Tommy. Tommy, amicíssima de Cardi B. Eu conheço? Não. Mas se é amiga da Margaret Barros, eu me disponho a conhecer. Eu gostei da roupa delas. Me deu uma vibes Kylie Kendall no Met Gala. E a roupa da Nikita... Meu Deus. Sabe aquele bicho do Castelo Rá-Tim-Bum? Numa versão safadinha. E essa amiga? Que roupa é essa? Beijo não falta nas amigas, né? Até que a Nikita tá leve. Não tá uau, não. Mas, gente, eu queria convidar você pra pensar aqui comigo. Toda vez que eu vejo alguém com preenchimento labial na vida real, eu fico meio... Gente, que coisa estranha. Porque essas coisas só funcionam quando a gente vê em foto. Kylie, por exemplo... Pobre menina rica cristal bem-su do Kylie Jenner. Ela fez plástica pra tirar fotos em certos ângulos. Porque dependendo do ângulo... Ei! Voltando aqui. Eu gosto que a moda do relógio do Faustão para garotas e garotos não passou, né? Nessa festa, ela continua firme. Minha musa grande e gostosa, Megan Thee Stallion. E o cabeleireiro Deli da Cardi B, que... Meu Deus. Não sei o que dizer. Apenas sentir. Temos aqui o encontro das lendas. E o Matheus Mazzafera ali tentando pegar um pouco, né? De 15 segundos de fama nos stories. Nossa, é o poder, né? Getty e Megan. A Megan socializou com a City Girls, com a Tommy. TJ é essa moça aqui, ó. Foca nela, tá? A do meio. Ela é, aparentemente, de uma dupla de rappers. A City Girls, eu gosto das festas da Cardi B, porque eu me identifico muito, sabe? Aqui a gente tem o quê? A Luzia, que tá assim... Meu Deus, eu quero ir embora logo. E a Dineia. Repara na Dineia, porque... Olha o vestido dela. O peito tá aqui escapando pro outro, tá escapando. Guarda essa informação. Essa aqui eu ia ser amigo dela. Ela tem cara de animada. O nome dela? A Ellen. Eu acho que ela tem cara de Ellen. E essa foto, gente... Essa foto é outra que eu me identifico. Olha a cara da Margarete Barros. Essa é a foto só com os namorados das amigas. E a Cardi B? Muito social, que é... Conversa com todos. Olha as poses. Olha as caras, gente. Esse mesmo modelo de foto existe em inúmeras, inúmeras, inúmeras festas brasileiras. Me explica essa roupa? Me explica essa roupa? Pode ser a marca que for, amigo. Mas tá horroroso. É um short, um moletom de couro. Espero que seja falso. E aí tem uma bota de motoqueiro e a meia. Não, gente. Roupa de plástico é feita pra suar. Numa festa? Não. Me explica essa... Me explica essa pose do hétero. Que eu não entendo. É igual aquele meme do menino. Nossa, eu não consigo... Eu tenho dificuldade em compreender o mundo dos homens héteros. O que se passa nessa cabeça? Onde que isso é chique? E as caras? E o óculos? Gente, é muita baranguice. O homem hétero consegue transpor as várias camadas do barango. Porque vai dar atitude à roupa. Assim, até que a roupa aqui não tá das piores, não. Talvez eu esteja exagerando. Mas... Vocês podiam fazer melhor, né, caras? A Luzia... Você tá vendo que a Dinéia tá segurando a teta? Calma. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que a festa da Koucha foi muito melhor no quesito animação. Por quê? Guete, olha... A Luzia já tá lá embaixo, ó. Ela tomou alguma coisa pra ficar contente. O copinho vazio. E aí, tipo assim, você vê o quê? A Margarete, a Luzia, curtindo a festa. E o resto do povo, parado. Gente, depois dessa quarentena... Aqui já é o quê? Umas nove da noite. Eu coloquei o som no talo e dancei... Rain! On! May! Eu pensei que, assim, quando eu puder ir numa festa... Que aqui, eu acho que não tem uma balada que toca Ariana Grande. Mas, enfim. Quando eu for em uma, eu quero dançar... Tipo, todas as músicas que foram lançadas em 2020 que eu não pude lançar. Eu quero sair de lá pingando o suor. E o meu sonho... Aham! Até engasguei. E o meu sonho também é estar podendo comer uma coxinha. Aquele lancho caprichado no final da festa. Ai, isso só no Brasil, óbvio, né? Que os estonianos... Não. Se bem que aqui vem de coxinha. Mas é com frango. Eu não como carne. Enfim. Eu não sei como vocês fazem festa hoje em dia. Mas, quando eu faço ou participo de festa... Que, no caso, isso tem muito tempo. Não. Ficar com o celular... E não curtir a festa? Não. Tome-lhe vergonha. Outra coisa que teve nessa festa que eu achei muito legal... Foi essa câmera. E aqui, ó... Dá pra gente ver como que ela funciona. É um ring light numa plataforma que gira a câmera. Gente, isso é o máximo. E olha o resultado. Ah, é finíssimo a você, amiga. Eu amei a sua roupa. Esse moço... Nossa. Barango, amigo. Olha aqui, ó... A Dineia e a Luzia. City Girls. Amei. Eu amei a roupa da Luzia. Da Dineia. Amei também. Mas... Seguimos. Sabe o que é mais legal que essa câmera? Um like. Você já deixou esse like? Pra mostrar pro YouTube. Falar assim... Ei, gostei desse vídeo. Se você deu uma risadinha assim, ó... Deixa o seu like, poxa. E outra. Se inscreveu no canal? Se tiver aparecendo esse botão vermelho aqui, é porque você não se inscreveu. Então é só apertar, ó. É de graça. E ajuda aqui, ó... Eu chegar nos 100 mil até o final desse ano. Dá esse presente, cara. Que essa parede aqui, ó... Eu quero colocar um quadrinho nela. Não vou mentir, não. Teve muitos convidados, né? Mas... Claro. 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 Que eu não poderia deixar de falar dessa convidada. Nossa. Pobre menina rica aqui nesse albeçudo, Kylie Jenner. Ela que eu vi os stories e eu falei assim... Gente, Kylie bonita. Onde que ela vai? O Ariel foi... Essa moça que eu conheço... Ah, é a Jéssica. É a Jéssica mesmo, gente? Nossa, ela tá linda. Jéssica, se você não entendeu novamente, vai no vídeo da Colcha. Ah! Lembra que eu falei do negócio da plástica? Gente, olha a cara da Kylie. Kylie, nossa! Eu não vejo diferenças do Ken Humano, que agora não é mais Ken Humano, né? Kylie? É isso que eu tô falando, gente. A mulher investe um dinheiro pra fazer plástica. Ela fica... A mulher investe um dinheiro enorme e tipo... Pra você ficar bom em certos ângulos? Não. Beleza! A Bela Radir fez plásticas. Fez. Mas a bicha fica bonita em qualquer ângulo, né? Kylie? Kylie? Eu não tô entendendo. Pobre menina rica. Chega. Não vou ficar chuchando nosso cristal, não. Esse ângulo tá melhor. Kylie, entenda. Essa cor de cabelo, eu amo. Será que você não vai manter com esse cabelo ou preto? O que vocês acham? Ai, e assim, né? A Kylie estava belíssima. Eu amei o vestido. Amei tudo. Mas eu fiquei um pouco chocado com esse ângulo. Não vou mentir. Eu não sei nem imitar. Sou todo natural. E ela ainda deu um presente. Uma Birkin. Gente, vocês já ouviram falar sobre essas bolsas? Porque eu queria gravar um vídeo aqui, explicando o processo de compra dessa bolsa. Que não é qualquer coisa, não. Lembrando que uma Birkin, essa que a Kylie deu pra Cardi B, estima-se que seja entre 40 mil e 500 mil dólares. Só um adendo aqui que eu falei, falei, falei pra reparar no vestido da Dineia. O que que aconteceu? O tomara que caia, caiu. E ela parou de curtir a festa? Não! Ela apenas segurou as tetas e seguiu o baile. E agora? Vamos falar dela, né? Margarete Barros. Ela que chegou na festa. Ai, olha a alegria dela. Eu fico feliz de ver a Cardi B feliz. Porque é uma emoção sincera, né? Ela foi a alma da festa. A mais animada de todas. Animada, claro. Vamos falar do vestido. Esse vestido foi feito pela Lena Berisha, do Kosovo. Que é um corset, um corpete metálico e uma saia. Além de brincos de diamante. O site que eu tirei essas informações, que foi o da People, falou que era coisa de tapete vermelho. O que eu não gosto desses sites de fofoca é que eles passam pano, fica enchendo a bola, onde não precisa. Porque, na boa, eu achei essa roupa muito feia. Tá, beleza. Tá, beleza. Não, pera. Você requer uma certa abstração aqui. Porque é uma coisa glamurosa. É uma coisa temática. Mas, tem uma coisa faltando. Eu não sei se é saia demais. Que não integra muito bem com esse vestido. Assim, as curvas de Margarete Barros valorizaram bastante. Ele é feito pra realçar curvas. Ou um ou outro, sabe? Ou o look mais a saia, ou o look mais o corpete. Os dois juntos não rola. É isso. Eu achei lindo o corpete. Bem Mulher Maravilha. Mas a saia, eu achei que cagou. Eu achei, viu? O que você achou? Me conta aí. Por favor, Enzo. Por favor, Valentina. Ai, gente. Olha como o Kaguete tava feliz. Ah, nem... Que cristalzinho espontâneo. Que cristalzinho simpático. Cristal acessível, Margarete Barros. E o cabelo, gente? É cabelo pra dar e vender aqui. Claro que deve ser humano, né? Devia estar uns 10 quilos de cabelo ali nessa cabeça. Olha como que a saia fica esquisita quando tá andando. Ah, não, gente. Eu não gostei, não, viu? Luxo. Pobreza. Luxo daqui pra cima. Pobreza da cintura pra braço. Pra baixo. Paula Bracho. Eu amo as poses da Gheti. Ó. Fofa, linda. Essa parte. Ela postou essa parte e falou assim... Nem sei o que dizer. Eu também não. Nessa hora, pelo que eu entendi dos stories, foi porque chegou a banda, né? Novamente, Cardi B mostrando que é muito brasileira. Porque uma vez eu fui na festa de uma amiga minha, Juliana. Juliana. Um beijo, Ju. E teve escola de samba, gente. Teve muita coisa nessa festa. A Cardi B teve uma coisa parecida. Que foi essa fanfarra. E aí, é a parte que ela deita no chão e começa a dançar. É o app, né? Ué, ué, ué. Té som, ué. O lepo lepo. Essa fanfarra foi do lado de fora. E aí, tipo, todo mundo curtindo e tal. Até que chega o carro. Que o Offset deu pra Cardi B. Gheti ficou emocionada, né? O cabelo, gente. Amém quem fez esse cabelo. Que foi aquele homem. Que homem. A franja da Gheti não descola. Ela dançou. Ela colocou a cabeça pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro. E a franja não descola. Chocado. O Offset deu pra Cardi um Rolls Royce. Foi feito sob encomenda. Avaliado em 300 mil dólares. O carro é maravilhoso. Não podemos discutir. E ainda vem com a cadeirinha da Colcha. Eu achei linda. A Cardi está visivelmente emocionada. Porque ela não esperava, né? Aí ele foi, né? Tirar... Ô, minha filha. Ele foi tirar a casquinha da Cardi. E ela... Sem graça. Ela nem... Que cristalzinho. Sem graça. Com carro. Eu amo quem ele joga a cabeça pra baixo. E ele lá. Será que hoje tem? E já que estamos falando de Offset. Essa cadeirinha está avaliada em 8 mil dólares. O tamanho dessa cadeira cabe em um adulto. Eu queria uma dessa pra editar vídeo. Deve ser muito confortável. O Offset também não... O Offset também deu um outdoor de presente pra Margarete Barros. Assinado pela Colcha. Chique. Faltou só o card e telemessagem, né? Offset. Olá, Inzos e Valentinas. Tudo bom? E aí você me pergunta. Esse chameguinho todo deles. Mas eles voltaram, Breno? Eu vou deixar essa foto aqui. Eu li umas coisas sobre... Por que ela quis voltar. Ela fez uma live. E ela falou assim... Gente. Primeiro que eu senti falta do meu amigo. Disse a card. Segundo que ela sentiu falta da piro. Terceiro... Ai, gente. Amor de pico é o que fica. Não tenho o que dizer. Eles já foram e já voltaram milhões de vezes. É um rolo que... Nossa Senhora. O Offset, pelo que eu li, ele não é flor que se cheira. Mas ele também gosta da card. Não sei se ele gosta. Se ele tem boas intenções com a nossa Margarete Barros. Dá um vídeo, né? As indas e vindas de Cardi B e Offset. Já tem até título. Se você acha que dá pano, comenta aí, por favor. Se você... Malu! E agora a gente tem que analisar o bolo. Eu fiquei chocado. Não só com o tamanho desse bolo. Com o fato de que o bolo era comestível. Olha a alegria da Cardi B. Gente, era um bolo muito grande. Amo, amo quem fica assim nas festas. Olha, ela partindo o bolo. Olha o tamanho. Ah, é com um sabre. Nossa, muito chique. Eu gosto disso. Estravagância de rico. Olha, quem tá... Obrigado, viu, Matheus Mazafera. Bob, não sei o que. Obrigado pela cobertura nos stories, viu, migo? Parabéns. O que eu gostei do look dele foi a bota. Que é uma bota que é o meu sonho de consumo. Mas eu queria a branca. Que é a da Maison Margiela. Acho que é assim que fala. Ai, gente, essa bota pra mim é tudo. Sério. Vamos ver o tamanho do bolo. Um, dois, três, quatro, cinco, nove andares. Caramba. Será que serviu o bolo? Essa festa não foi muito focada nas comidas e bebidas, não, né? Eu fiquei triste. Que essa é a parte pra mim melhor das festas. Como sempre, a gente vai avaliar essa festa. A decoração, dez, né? Não temos o que discutir. Muito bem feita, muito bem executada. O traje da card, seis. As atrações, os convidados da festa. O desânimo dos convidados, três. Mas aí eu não quero xoxar a festa da card por causa dos convidados, né? Gostei das fotos, da cenografia, né? Novamente a decoração, o bolo. Eu vou dar uma nota. Oito, card, Margarete Barros. Eu acho que você mereceu. Miga, parabéns, viu? Vou dar uma nota oito. Eu gostei da festa. Eu achei o povo bem desanimado. Achei que teve treta. E por falar nisso, temos também o after da festa dela. Card, primeiro. Fiquei triste que você fuma, amiga. Espero que você não fume, viu Enzo? Viu, Valentina? Mas a card dormiu com esse cabelo? Aí, ó. Eu acho que foi no dia seguinte ou ela não dormiu? Não sei. Se você souber, me fala. Mas isso é muito comum na festa, né? A cervejinha. O que eu não entendi foi essa parte. Que ela cai com a Valentina dela mirando no Enzo do Offset. Eu já falei, né? Que vídeo de festa são os meus preferidos. Porque, ai gente, falar da festa dos outros é bom demais. Melhor ainda quando a gente comparece, né? Queria eu dar uma festa pra gente. Mas, enfim. E eu quero saber o que você achou dessa festa. Gostaste da decoração? Do look? E sobre esse revival com o Offset. Você acha que vai vingar? Tipo, será que vai pra frente? Ou vai dar B.O. de novo? Eu não sei. Eu só sei que meu Instagram é arroba Breno Moreiru. Também no Twitter é arroba Breno Moreiru. E que eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Te vejo logo, neném. Tchau, tchau.